Cláudia, você está sabendo? Pois é, né? Tanta coisa. Todas as vezes que a gente pergunta para alguém, você está sabendo? O que as pessoas esperam que você fale em seguida? Uma fofoca boa, né? Uma fofoca. Nós estamos aqui hoje para iniciar um projeto cujo título, vocês estão sabendo, é exatamente para a gente mantê-los informados, atualizados a respeito de todos os babados, de todas as discussões, de todas as análises que estão correndo por aí em nível de Brasil e em nível de mundo. Cláudia, fala um pouquinho mais para a gente. Uma pessoa que fala em nível da forma certa já ganhou aqui todo o meu respeito. Bom, eu acho que a ideia é um bate-papo a respeito das situações que chamaram a atenção nos jornais, nos podcasts e que talvez o nosso aluno aqui do Sigma, ele tenha interesse, ele goste um pouco de política, mas ele não sabe exatamente como fazer esse caminho para acessar essas informações e que ele consiga, nesse podcast, ter uma visão dos assuntos mais relevantes e aí uma análise semanalmente ou quinzenalmente de um assunto que seja o assunto mais importante ou mais relevante daquele momento. Acho que a ideia é essa, né? A gente conseguir levar para vocês aquilo que eu e a Angélica conversamos nas salas dos professores, quando a gente senta para conversar e bater papo. Eu acho que a ideia é essa, levar para vocês o que a gente continua fazendo em um outro contexto que não seja na frente das câmeras, porque foi assim que surgiu essa ideia. Exatamente. A gente espera que vocês gostem, que vocês interajam com a gente e sejam bem-vindos ao primeiro. No formato, eu faço a parte do aluno que pergunta e que tem dúvidas e que não sabe muita coisa. Então, sintam-se à vontade para depois interagir com a gente e mandar as perguntas aí, né, nos nossos links de nossos canais de comunicação, o que depois resolve isso para a gente? Vamos conversar aqui e depois você fala para a gente o que você achou, tá bom? Angélica, quantos assuntos para essa semana? Vamos lá. Para essa semana e essa semana, a gente está pegando assim, tipo um intervalo de uns 10 a 15 dias, tá? Vamos colocar isso dentro do tempo, porque como a gente depois acaba postando isso, esse podcast ele está acontecendo, hoje nós estamos gravando, é dia 13 de março. Sim. Então, a gente vai pegar um pouquinho do que aconteceu antes de 13 de março. Vamos deixar isso organizado. Vamos lá. Ok. Vamos. Então, vamos lá. De tudo o que aconteceu nesses diazinhos aí, do final de fevereiro para esse início de março, eu acho que seria interessante que a gente destacasse pelo menos quatro temas que são relevantes. Sim. Certo? Então, a primeira pergunta que eu faria para você, você está sabendo a respeito da dengue? O que está acontecendo com a dengue? Angélica, eu estou apavorada, né? Você sabe, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu já tive dengue emocional 12 vezes, só essa semana. Porque eu acordo achando que eu estou com dengue, no meio do dia eu tenho certeza que eu estou com dengue, eu vou dormir querendo ir para o pronto-socorro, eu só não tenho apoio familiar. Mas eu, assim, eu faço parte do grupo que está muito preocupado, né? Porque a gente ouve, assim, é uma epidemia, mas a palavra pandemia está muito aqui na minha cabeça. E aí, de repente, alguém diz, é um surto. Então, assim, existem, eu tenho vários pontos de interrogação em relação à dengue, eu estou preocupadíssima, eu entendo que o Paraná está dentro da lista dos estados com o maior número de casos, e assim, aí tem a história da vacina, aí tem a história de quais são as pessoas que são prioridades para serem vacinadas. Então, assim, a dengue hoje, para quem vive esse cenário de março, ela é um fator de conversa na sala dos professores. Todo mundo conhece alguém que já viveu a situação de ter ou dengue ou um parente próximo, em casa, que tenha vivido. Inclusive, se você teve dengue emocional, eu tive dengue, dengue mesmo. É. E eu quase morri, gente. Pelo amor de Deus, eu nunca fiquei tão ruim desse jeito na minha vida. É. É horrível, é horrível, é horrível. Então, com relação a isso, o que a gente pode falar? Vamos começar, na verdade, definindo alguns conceitos. Tá. E lembrando, a gente está definindo esses conceitos em termos que a gente possa aproximar a eles, não é, Cláudia? O que é e como é, não é? A gente não está partindo do conceito estrito da biologia, não é isso? Ah, sim, sim, sim. Até porque, se um dia a gente for falar de DEM, depois, com um pouco mais de tempo, a gente convida alguém da biologia para trocar uma ideia. Exatamente. Mas vamos lá, o que a gente precisa saber nesse momento? Então, nesse momento, vamos lembrar o seguinte, os conceitos que a gente mais usa, surto, surto, então, muita gente confunde surto com epidemia, que confunde com endemia, que confunde com pandemia, e, particularmente, para a geografia, para a sociologia, nós vamos usar ainda um outro conceito, que é a sindemia. Tá, mas hoje nós estamos vivendo um? Uma epidemia. Uma epidemia. O que é o surto? O surto é quando eu tenho um aumento do número de casos em um local, em um ponto. Então, em determinado local, eu tive um aumento do número de casos. Então, por exemplo, teve um surto de Deng em Cambé. Teve um surto de Deng na zona sul de Londrina. Compreendo. Então, surto é aquele aumento do número de casos numa área pontual. Compreendo. Diferentemente da epidemia, quando você tem epidemia, você tem um aumento gradativo do número de casos em grande número de cidades, de estados, ok? Certo. Vai virar pandemia, precisa do quê? Para virar pandemia, essa epidemia precisa estar alastrada por diversos países do mundo. Certo. Não é o caso. Não é o caso. Pelo menos não por enquanto. Isso significa o quê? Que a diferença entre surto, epidemia e pandemia é, na verdade, a escala da área de contágio. Em geografia, a gente trabalha muito isso. A escala local, a escala regional, a escala global. Então, a diferença desses três conceitos é a escala da área de contágio. Tá. Me conta uma coisa. Agora, eu entendi. Então, para mim, muito sentido tudo isso que você falou. Agora, me conta uma coisa. Quais são as causas desse evento nesse momento no Brasil? Por que a gente está vivendo essa epidemia? Então, vamos lembrar o seguinte. A gente falou de surto, epidemia e pandemia. Não é pandemia. Tirei. Tirou pandemia, porque pandemia seria mundial. É epidemia. É epidemia. Tá. Só que é o seguinte. Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue. Por quê? Porque a dengue é uma doença endêmica ao Brasil. Então, a gente vai trabalhar mais um conceito. O que é endemia? Isso. Endemia é quando você tem a propagação de uma doença, vírus, bactéria, sabe-se lá o que for, associado a determinada região. Então, por exemplo, as regiões tropicais não estão associadas à malária, à febre amarela. Então, a dengue também é uma doença associada ao quê? Às áreas tropicais. Então, em princípio, ela é uma doença endêmica do Brasil. Ok? Sim. Só que o fato de você ter uma doença endêmica não significa que essa doença vai virar epidemia. Se você tem uma doença endêmica, você tem que ter uma política pública, insistente, coerente, que vai sempre manter essa doença sob contenção. Quando você diz uma política pública, deixa isso simples assim, ó. O que seria uma política pública de contenção? Simples. No caso da dengue, a gente estaria falando, por exemplo, de questões sanitárias. Eu volto na primeira pergunta que você fez agora há pouco. Por que a gente teve o aumento desse número? Por que virou uma epidemia? Primeiro, a gente tem um problema muito sério com relação à questão de saneamento. Saneamento, tá. Isso é Estado? Isso é Estado? Tá. Agora vamos para só isso? Não. Além de saneamento, você tem a questão da desinformação. Cláudia, a questão é tão básica. Você não pode deixar a água parada. Mas você acredita que no Brasil, é uma pergunta mesmo, sem resposta. As pessoas, elas deixam focos de dengue espalhados por falta de informação ou porque existe uma cultura de que isso não é, de fato, algo realmente relevante. Por que eu te pergunto isso? Porque, por exemplo, nós moramos aqui, né, em Londrina. Londrina é uma cidade que tem lugares onde as pessoas, sabidamente, encontram muitos focos de dengue. Nós não estamos falando de pobreza ou de... Nós não estamos falando disso. Sim. Nós estamos falando de reconhecer que existem inúmeros focos em situações onde moram pessoas que sabem o que pode provocar, né, o acúmulo de água. O que que acontece? Por que que as pessoas, elas relativizam esse cuidado? Eu acho, eu sempre penso na seguinte situação, determinados setores da sociedade, quando eu me refiro a setores da sociedade, eu estou me referindo a grupos específicos, né, e vamos definir isso aí. Eu acho que determinados setores da sociedade não tem alcance para determinadas situações. E não, eu não estou sendo pré-conceituosa porque eu não estou associando esses setores da sociedade a grupos específicos, criteriados a partir de questões socioeconômicas. Sim, eu entendo você. Eu acho o seguinte, eu acho que talvez essa questão de engajar a sociedade para combater coisas que fazem mal a todo mundo seja uma questão cultural. Mas eu não vou me engajar nessa causa por quê? Porque eu estou preocupada em acordar todo dia, pegar o ônibus metropolitano lá do Rio de Janeiro, andar três, quatro horas para chegar na cidade para ganhar, sei lá, para ganhar meu salário, entendeu? Então, eu acho que falta engajamento nesse sentido. E por outro lado, você tem também as obras abandonadas, as mansões com piscinas abandonadas, não é? Então, é isso. Falta o engajamento nesse sentido. Você acha que, agora já encerrando o assunto dengue, por exemplo, se a gente fosse pensar em um tema de redação, a gente falaria a respeito desses novos desafios, que é sobreviver nesse novo mundo, que é esse novo mundo pós-mudança climática e tal, tudo isso, que vamos combinar, a gente sabe que as mudanças climáticas potencializaram essa situação. Ponto. Só um detalhe, antes da gente encerrar, que era exatamente a cereja do bolo. Por que aumentou? Por que virou epidemia? Gente, nós estamos em um ano de elimínio intensificado de uma forma que a gente nunca viu. As oscilações de elevadíssima temperatura em determinados locais, por exemplo, aqui, Cláudia, os estados que mais estão sendo afetados, pela bem que são os estados da região sul e sudeste, que são as zonas, em princípio, com médias térmicas mais baixas. É uma consequência direto do aquecimento global. Para quem não acreditava em aquecimento global, está aí o exemplo clássico. Entendi. Então, se a gente for pensar nesses novos desafios, a gente pode pensar assim, que existem ações que podem ser gerenciadas pelo Estado, existem ações que podem ser gerenciadas pelos mecanismos de comunicação e existem ações individuais. Eu estou pensando nisso por conta desses meninos e meninas que vão assistir e ouvir a gente, que sabem que essa é uma das ideias do Enem. É de levar um menino lá para a prova de redação e falar para ele, vamos lá, o que que você propõe, qual é a sua proposta de intervenção nessa história. Então, aqui a gente tem uma boa conversa ainda para ti. Dengue. Dengue é um negócio que deve estar mexendo com a cabeça de todo mundo, mas vamos falar do nosso segundo assunto, que agora sai um pouco dessa esfera Brasil, vamos brincar de ir para fora. O que você me diz? Geopolítica Mundial, muito delicioso. É, a Angélica gosta bastante desse assunto, dá para perceber pelas interjeições todas. Nós vamos falar da Suécia na OTAN. Nossa, tem um monte de nome aqui que eu descobri agora há pouco tempo. Ajuda a gente. Vamos lá. Primeiro lugar, para a gente lembrar da Suécia na OTAN, a gente tem que, pode falar? Falar da OTAN. Explica essa sigla. Ok, começamos com a OTAN, então. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Atlântico Norte. Ou, em inglês, a sigla é NATO, né? A OTAN é uma organização de defesa mútua, portanto, é uma organização de caráter militar. Defesa mútua. Tá, então todo mundo que está lá, se comunica na condição dele. Tem um combinadinho. Nós compactuamos da ideia de que nós vamos nos proteger. Perfeito. Tá, vai, segue. Então, vamos lá. Em que momento da geopolítica foi necessário que países compactuassem para se defender de forma mútua? É tipo assim, junta eu, você e o Gui e fala, ó, é o seguinte, se alguém mexer com você, mexeu comigo, alguém mexer com você, mexeu comigo. É isso? Sim. Quando isso aconteceu? Quando alguém foi lá e causou um problema na história? Então, agora, veja só, veja a relevância disso, veja a lógica disso. O que aconteceu no mundo para um grupo de países ter que se unir e falar, gente, vocês não mexam conosco? Aconteceu exatamente naquele contexto que a gente chama de ordem bipolar ou guerra fria. A gente tem um sistema de poder dividido em capitalismo versus socialismo. Então, o mundo estava dividido, basicamente, em leste e oeste, que representaria socialismo e capitalismo. Certo. Sob a liderança, então, da União Soviética, naquela época ainda União Soviética, em Estados Unidos. Certo? Certo. Em princípio, gente, eu falo tanto em princípio, como eu repito as coisas, terrível, não é? Não, está tudo bem. Não, não é mesmo. Não, o Gui está me olhando aqui. O Gui é o nosso produtor executivo, depois vocês vão vê-lo, né? É, Cláudia. Aí eu tiro uma foto. Isso. Cláudia, o que a gente costuma ver nos livros, nas apostilhas, nos textos, é basicamente o seguinte. Tirei a foto do Gui já. Ótimo, a gente vai colocar a foto do Gui lá. O que a gente costuma ver é que a OTAN foi um organismo militar criado na década de 1940, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, em que os países europeus da Europa Ocidental, ou seja, os países capitalistas, mais Estados Unidos e Canadá, compactuavam para evitar o avanço do comunismo, que era representado pela União Soviética. Certo. Então, é isso que você vai ver nos livros. Só que se você enxergar dessa forma, você não vai enxergar por que a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN levou à guerra. Bom, vou deixar isso suspenso e a gente já vai retomar. É, vamos devagar. Vamos devagar. A OTAN eu já entendi como ela nasceu, por que ela nasceu e a gente precisava combater o comunismo. Tá, não tem alguma coisa de errado se você pensa que a OTAN foi criada para combater comunismo e não tem mais comunismo? Por que a OTAN ainda existe? Porque eu acredito que exista aí alguma condição interessante para quem ficou junto. Não sei, assim, eu acho que a ideia de você comungar dos exércitos de pessoas poderosas indiretamente me torna poderoso. Eu gostaria de ser parceira do Gui em algumas coisas porque eu teria alguns recursos que eu não tenho. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas, elas ficaram porque elas ganharam, né? Não, não estou dizendo as pessoas, as nações, né? As nações, os patriarcas. Elas tinham potência, poder. O que que elas poderiam ganhar? Porque veja só. Segurança? Segurança. Pronto, segurança. É isso? É uma teia carada? É. É isso muito bom. Alguém fala sobre isso. Isso é muito bom, é isso. Aí, por uma hora de geografia, estou adorando isso aqui. Os especialistas em geografia. Aí, o que que acontece? Quando a OTAN foi criada, o bloco socialista criou também uma organização militar chamada o Pacto de Varsóvia. Então, eu tenho lá a OTAN para combater o avanço do comunismo e eu tenho o Pacto de Varsóvia para preservar o aspecto da integralidade dos países que eram socialistas. Vou lembrar que o Pacto de Varsóvia se dissolveu junto com a União Soviética. A União Soviética se dissolve, ocorre uma falência de todas as estruturas que estavam associadas a ela. O Pacto de Varsóvia não existe mais. Tá. Ok. Vamos manter a OTAN? Vamos. Mas agora, a gente não tem mais comunismo para combater. O que que nós vamos combater? Nós vamos lutar pela manutenção da democracia e dos direitos humanos sobre o planeta. Entendi. Tá. Faz sentido. Por que que a Suécia quer entrar na OTAN? Certo. Porque vamos combinar que não é um país que hoje, quando eu falo Suécia, eu penso país que busca evitar conflito. Não tem essa sensação. Ela tem um traço de neutralidade, não tem? É. Junto com a Finlândia. É. Porque eu não sei vocês, mas eu penso na Suécia e na Finlândia, eu penso em lagos, em frio, em gente bonita, gente chique e gente rica. Então, você pensa em alguma coisa diferente? Sol da meia-noite, né? Tem lá. Chique. Mas não pensa aí mesmo. Não tinha pensado em nada disso. Fiz. E por que que eles querem ir pra lá? Porque é o seguinte. Eu vou ter que voltar lá numa pergunta que eu deixei suspensa. Hum, vai grudar na guerra? Aham. A OTAN, teoricamente, foi criada pra deter o avanço comunista. Mas, na verdade, a OTAN foi criada pra quê? Pra colocar os Estados Unidos fisicamente próximo ao seu principal inimigo, que era a União Soviética. Porque, veja, ai meu globinho, gente, eu tenho aqui, imagina, eu tenho aqui a Europa, certo? Estados Unidos estão aqui, ok? A União Soviética tá aqui. Os Estados Unidos estão brigando com a União Soviética? Eles estão distantes fisicamente. Ah, ele coloca aqui no meio, ó. Aí você pode pensar assim, não, mas se eu fechar aqui o globo, desse lado, Estados Unidos e União Soviética estão próximos. Sim, mas daí você tá próximo de uma região completamente vazia da União Soviética. O que que os Estados Unidos iam fazer ali? Era melhor grudar lá em cima. Moscou, tá aqui. Moscou. O que eu disse, porque ele já tem cara de Europa, né? Então, quando os Estados Unidos propõem a criação da OTAN, a gente vai criar a OTAN. Pra gente criar a OTAN, a gente vai ter que criar bases militares. Gente, deixa, deixa, deixa que eu crio. Deixa que eu crio, deixa que eu levo as bases militares. Porque eu, Estados Unidos, tenho mais soldados que todos os outros. Eu, Estados Unidos, tenho mais armas que todos os outros. Então, a OTAN legitimou a instalação de bases militares dos Estados Unidos em grande parte desses países europeus. Tá, entendi. Então, entendi quando nasce, entendi por que fica, entendi por que é importante isso para os Estados Unidos. Agora, vamos lá. Suécia. Suécia e Finlândia. Então, veja, eu tenho três países nórdicos ali, né? Que estão no norte. Noruega, Suécia e Finlândia. A Noruega fez parte da criação da OTAN. Beleza. Suécia e Finlândia mantinham até então um aspecto de neutralidade. Elas não faziam parte da OTAN. Quando Moscou entra num processo de tentar reanexar a Ucrânia, tanto Finlândia quanto Suécia pensaram, cara, esse cara vai começar a avançar. Eu entendi. Se esse cara vai começar a avançar, se ele invade a Suécia... Se esse negócio dar certo com a Ucrânia, eu posso ser a próxima da lista. Pronto. Então, eu preciso que alguém me defenda. Pronto. Então, agora eu preciso que vocês me aceitem aí, porque se vocês me aceitarem aí, eu sou muito menos frágil do que eu sou agora. A minha neutralidade me fragiliza, então eu tenho que me aliar àquele que pode me defender. E agora, as implicações disso. Quais? A Noruega, Suécia, Finlândia, Mar Báltico. O Mar Báltico é uma das saídas da Rússia. Agora, todo o Mar Báltico está cercado por países que pertencem ao Tânio. Então, significa que ele foi em Curralau. E isso deve gerar uma sensação de pseudo ou suposta fragilidade ao governo russo, né? Isso deve gerar muita angústia. Eu acho que não é essa a reação do Putin. Ele vai reagir. Nós estamos falando de um país, a Rússia, ela tem uma história de avanços, de ofensas. A Rússia tem uma história de impérios. Cláudia, olha o tamanho, olha o tamanho daquele país. Olha o tamanho. A Rússia não tem agenda de ficar coada. Ela tem agenda estratégica. Então, esse negócio aqui cutucou ainda mais o rapaz. Muito! Então, vamos adiante. E foi esse negócio que eu falo. Ou seja, é daqui, ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Então, já entendi. Entendi por que a OTAN existe. Entendi o que ela faz. Entendi por que ela ainda permanece. E entendi que qualquer movimento que ali exista pode ser uma... Como é que chama aquele negocinho da granada quando se tira o... O negócio... Vindo da... É. Pode ser, né? Talvez tenha alguém falando que vai puxar. Diplomaticamente, deve ser um inferno trabalhar nesses lugares, né? Ó, agora nós vamos falar de moderação e biblioteca. Eu tô com um pouco de receio. Eu, sabe, se eu sobreviver à minha dengue emocional, eu tenho medo de bomba. É verdade, eu luto todo dia pela vida. De pandemia? É, eu sobrevivi. Agora, eu luto pela vida, né? Eu luto pela vida. Você sabe o que a gente costuma dizer? Que em geografia, geógrafo sempre vai ter emprego quando o mundo está no caos. É. Quando o mundo fica meio tranquilo, a gente fica com medo de ficar desempregado, entendeu? Então, agora eu tenho outro medo, né? Você sabe, porque eu tenho medo das pessoas, elas fazerem fotos a meu respeito com a minha cabeça, sabe? Pôr minha cabeça no corpo de uma vaca. Eu tenho medo dessas coisas. Porque eu acho que... Agora a gente chegou em um momento... Vamos falar de coisa leve. Ai, misericórdia. Vamos lá. Moderação, big techs. A gente tá falando de ano de eleição. Ano de eleição parece que tudo fica mais agudo, né? É muito engraçado. E tem copo ainda, né? Porque vai ficar mais gostoso. Então, deixa eu combinar uma coisa com você. Então, a gente saiu aqui do Brasil, falou de uma questão, que é uma questão de saúde pública. A gente foi lá pro outro lado do mundo, foi falar de uma questão relacionada a conflito. E a implicância disso. E a implicância. E a sensação que eu tenho é que as coisas, elas não se acomodam. Elas vão ficando cada vez mais intensas. E agora a gente volta pro Brasil, mas com braços de um polvão, né? Um polvo. Isso tá espalhado pelo mundo todo. Vamos falar de moderação. Eu queria começar pelo nome. E a gente vai passar rápido por esse assunto, porque eu quero falar desse assunto aqui. Moderação das Big Techs. Me explica rapidinho o que que é isso. Vamos começar com Big Tech? Vamos. Big, Big Tech. O que que significa a tradução do inglês? São grandes tecnologias. Grande tecnologia. Então, as empresas de Big Techs são as empresas responsáveis pelo controle dos dados que circulam pelas redes informacionais. Todos os dados. A foto que você mandou, por exemplo, a gente tá falando aqui provavelmente a Google, a Samsung, a iPhone, tá nos ouvindo hoje, né? É, ouvindo. Então, o que que significa? Quem controla todos esses dados, quem controla todas as informações, são essas grandes empresas. Essas grandes empresas, inclusive, que a gente chama de Big Dates. Escreve-se Big Data, às vezes o pessoal fala, ah, uma Big Data, tá, um Big Date, tá? Tá. Agora, é o seguinte, existe um problema muito sério, porque nós fomos inundados com tecnologia, e essa tecnologia alterou completamente a nossa forma de existir, a nossa forma de nos relacionar, a nossa forma de estudar, a nossa forma de trabalhar, e de comer, né? Você se lembra que quando começou toda essa história da tecnologia, tinha gente que falava que professor não ia mais ter emprego, não ia mais existir professor, ia ser robotizado. Ainda falo, falo, imagina, o professor vai existir pro resto da vida, né? Mas, enfim, o que que essas Big Dates fazem? Elas pegam as informações e elas vendem essas informações. Então, por exemplo, Claudia, vamos lá. Eleições, Estados Unidos, Trump, Biden. Aliás, os dois candidatos já confirmados pras próximas eleições, vai ser um próximo assunto que a gente vai trabalhar, não é? Olha, você é Biden, o Gui é Trump. Eu sou a indecisa. O Trump ou o Biden contratam uma empresa de análise pra comprar os dados das Big Dates, e a partir do momento que eu compro os dados das Big Dates, eu consigo mapear quem está indeciso. Eu começo a pulverizar uma série de postagens que vai fazer com que eu consiga convencer essa pessoa a tomar o partido, a votar no candidato X ou Y. Mergulhamos muito rápido na tecnologia, e essas empresas de tecnologia foram achando vácuos nas leis, nos sistemas de todos os países em que elas atuam, sem estarem dispostas a seguir regras. Ó, você tem que seguir tal regra. Não, eu não tenho, eu não sou uma empresa que está listada na sua legislação. Você entendeu? Então, assim, como moderar? Exatamente o que se busca agora. Por quê? Porque nós estamos lidando com um vácuo que não tem lei. Então, é terra sem lei mesmo, Cláudia. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Então, é legislação. É legislação. Você precisa criar leis pra que ela consiga criar espaços de julgamento. Pronto. Quando você cria lei, você cria regra, você cria limite, você cria fiscalização e você cria punição. Certo. Depois? Todos os países do mundo acordam com a ideia de que existe esse exagero ou o Brasil é o único que está vivendo isso? Os países mais relevantes, e me desculpa, eu sei que é extremamente grosseiro a gente separar em um país relevante e não relevante. Na verdade, todos são. Mas dentro desse contexto, os países mais relevantes, vamos falar dos países europeus. A Europa foi a pioneira. A Europa está há muito tempo caçando o Mark Zuckerberg. Mas a gente aqui no Brasil teve um marco legal da internet. Aqui, a gente teve um marco legal da internet. Esse é antigo nosso. Sim, exatamente. Que precisa ser atualizado. Sim. Eu quero dizer assim, nós já fizemos um movimento. Sim, sim. Talvez acanhado, mas na época era um bom movimento. Sim, exatamente. Ou seja, teve a iniciativa. Teve a iniciativa. Os Estados Unidos, o Senado dos Estados Unidos vive batendo em cima disso. Então, nós temos um movimento em nível mundial que busca essa moderação. E, gente, eu acho que depois a gente até inclui no nosso podcast, mas eu vou lembrar vocês o seguinte. Foi lançado um livro, por essas semanas, que é um livro de um fotógrafo, em que ele consegue contato com os donos das fazendas de robots, os donos das fazendas de like e dislike. O que eles chamam de fazendas de like e dislike são aqueles escritórios em que você tem uma série de computadores, uma série de celulares ligadinhos e que geram postagens, geram algoritmos e que vão conduzindo os eleitores, vão conduzindo as pessoas a comprarem marca XY. Se você não entendeu muito bem, é aquela sensação que todo mundo tem quando a gente compartilha um vídeo que tem 38 mil compartilhamentos ou 38 mil likes. Você fala, meu, isso é verdade. É impossível, né? Isso não ser verdade. É muita gente vendo. E se alguém já tivesse percebido que era mentira, mas é que você gera, inclusive, esse número gigantesco porque ele gera engajamento. Você está comprando. Eu super entendo isso. Esse não é um assunto que a gente tem que voltar? Eu gostaria. Esse é um assunto que eu acho que a redação, ou, desculpa, os vestibulares, devem pegar bem, Cláudia. É, é muito importante. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra todo mundo aqui que está ouvindo a gente. A gente vai quase acabar o programa, sabia? Você não imagina, mas a gente está bem perto do limite que a gente se colocou aqui. Antiga, falando demais. Então, eu queria propor o seguinte. A gente, eu me comprometo a voltar a falar sobre Dengue, acho legal. Quero falar também sobre Big Techs. E gostaria de fazer isso mais próximo, aí no meio do ano, porque vai estar muito agudo isso, né? Agora, a gente tem dois assuntos. Então, eu deixei que você escolheu um pra aprofundar. Rússia. Então, Fábio, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a Rússia. E eu escolho Rússia por quê? Hoje é dia 13 de março. 13 de março. As eleições para a presidência da Rússia. Ah, então você não vai falar da Rússia. Você vai falar sobre as eleições para presidente na Rússia. Pois é, mas quando a gente fala das eleições para a presidência da Rússia, a gente acaba discutindo uma série de questões paralelas. Porque a questão não é eleger ou não eleger um presidente. A questão é todo o contexto em que está sendo feita as eleições. Basicamente, o que está acontecendo? Basicamente, começa com a data. As eleições na Rússia? 13 é hoje. Tá, as eleições acontecem entre 15 e 17. Nas províncias mais distantes, as eleições já começaram. Então, assim, é toda uma estrutura diferente. Certo. Até um mês atrás, mais ou menos, todo mundo estava esperando que o Putin fosse o único candidato. Sim. Aí ficou muito chato, Cláudia. Não é? Imagina, muito chato. Quem que vai concorrer à presidência? Putin. Quem vai ganhar? Putin. Não é? Então, aí, colocaram, colocaram entre aspas, né? Foi uma questão aí de contexto. Acabou aparecendo mais três candidatos. Os outros três candidatos, não pergunte o nome, porque realmente, como eles não são relevantes, a gente acaba nem lembrando. Os três outros candidatos, eles são ligados a partidos da Duma. Lembrando que a Duma nada mais é do que a Câmara ali da Rússia, tá? A gente tem aqui a Câmara, não tem? Tem. Então, lá, eles chamam de Duma. Certo. Ok? É óbvio que o Putin, com 71 anos, 71 anos, que adora, inclusive, exibir o seu físico sem camisa, tá? É óbvio que ele vai levar isso. Ah, eu vi uma foto mesmo. É bem estranho. Deus do céu, posso julgar, mas é... Ele sempre vai tirar foto sem camisa. Ele adora isso, exatamente. Supernão, grandão, bonitão, assim. Mas, enfim... É, bonitão. Parabéns pra ele, né? Ele lutou por isso. Mas, enfim, o que a gente tem? É creatina que ele toma. Creatina. O que que ele tem? Gente, o Putin entrou no poder na Rússia em 1999. A gente tinha um líder político chamado Boris Yeltsin, que não conseguiu terminar o mandato. O Putin entra. Quando ele entra em 99, ele realiza um milagre. Ele conseguiu equilibrar a economia, ele restaurou para os russos o orgulho, porque os russos são muito nacionalistas. E não que o nacionalismo seja uma coisa ruim ou boa, não é isso. O nacionalismo é o nacionalismo. E aí o Putin foi ficando no poder. Mas ele foi mudando a legislação também, né? Pronto, exatamente. E ele é o exemplo clássico do que se usa a democracia para perpetuar a ditadura. Isso eu entendo o que você está dizendo. Você permanece no poder por meio da eleição que você organiza para dar certo para você. Exatamente. É bem legal isso aí. E aí, o que que acontece? Ele foi alterando a legislação. Quando ele não conseguia alterar a legislação, ele colocava no poder um Medvedev, que era uma pessoa absolutamente alinhada com ele. Na verdade, todo mundo sabia que o Medvedev estava ali, mas quem estava assinando era o Putin, né? Como que ele consegue fazer isso? A despeito de qualquer crítica ou elogio, não é disso que a gente está falando, o Putin é um estadista. Ele tem uma agenda política e geopolítica primorosa. De expansão. Primorosa. Semana passada, semana retrasada, o Biden chamou o Putin de louco FDP. Não sei se pode falar palavrão, não pode, né? Não pode, né Gui? Então tá, é FDP. Filho de uma pessoa que trabalha numa casa de prazeres. É isso. E aí, além disso, a OTAN estava movimentando, fazendo um movimento de enviar tropas para os elenques na Ucrânia. E isso reforçaria a resistência da Ucrânia em relação à Rússia. O Putin fez um discurso, na verdade ele discurso uma vez por ano nessa Duma, ele fez um discurso ameaçando um conflito nuclear. Você chegou no ponto que eu queria chegar, assim, né? Eu entendo você ter escolhido falar da Rússia, eu entendo que a Angélica gosta muito da Rússia, ela já esteve lá, tem fotos lá. Sinto que existe uma certa fixação pelo país. Mas, pra nós, na ordem do dia, ó, não sinta isso como algo de desdém, por favor. Mas fica pensando assim, eu, o Gui, tamo aqui, né? Pra gente, na ordem do dia, essa briga, ela vai impactar o que aqui, Angélica? Essa briga. É a bomba. Essa briga. É a ameaça de uma guerra nuclear. Vamos morrer. Essa ameaça de uma guerra... Se eu morrer de dengue e não tiver a minha cabeça no corpo de uma vaca, pode ser que eu morra ainda. Exatamente. Essa ameaça nuclear. Tá, isso aí eu entendi. Sério, grave, perigoso. Ok, posso sugerir mais uma coisa? Deve. Os alunos sabem disso. Essa ameaça nuclear do Putin, ela soa a uma nova versão da crise dos mísseis. Lá na década de 60, a gente já teve um embate. E a gente já esteve muito próximo de uma guerra nuclear. Crise dos mísseis. Que envolvia Cuba. Que, no outro momento, a gente... Eu lembro dessa história. Eu imagino assim, que o planeta inteiro respirou e segurou a respiração e ficou quietinho. Torcendo para que o embate não aconteceria. Quando os alunos me perguntam, Sra, você acha que vai rolar? Você acha que vai ter guerra? Eu digo, olha, o que eu vejo na minha frente é uma nova crise dos mísseis. É isso que eu estou vendo. Então, isso impacta por quê? A nós, a você, o Gui, impacta por quê? Porque a gente está na sombra de um novo reordenamento de poder. E todas as vezes que você reordena o poder dos países, isso afeta o teu país. Segundo, a Rússia postergando essa guerra, a Rússia cozinhando essa guerra, afeta a distribuição, o fornecimento energético. Que é um lado bom, acelera a busca aos combustíveis verdes. Aqui no Brasil, a gente está falando de hidrogênio verde. Sim. A Alemanha acelerou outras fontes de energia, abandonando lá o que a gente chama de tecnologia marrom, para ter que ir ver verde. Estou chegando a uma montadora gigantesca no Brasil para fazer carro elétrico. Pronto. Então, é um aspecto positivo. Tem um aspecto negativo? Tem. Por exemplo, algum tipo de matéria-prima. Mas o mundo muda, né? Muda. A guerra muda o mundo, né? Sim. Ela reorganiza valores, ela reorganiza potências, ela aniquila nações, ela reorganiza a história, né? E eu acho que o pior disso, para a gente, voltando à tua pergunta, é que essa questão das eleições do Putin é mais um tijolo nesse contexto que a gente está construindo de intensa, exaustiva e chata polarização do planeta. Eu imagino o que você está dizendo. Hoje. Endossa, né? Hoje. A PNAD da ONU lançou um estudo dizendo que a polarização política reduziu os indicadores humanos do planeta inteiro. Ah, sim. Sim. Isso é muito. Quantos anos de guerra já? Começa em... Começa em 2019. Em 2014 tem a anexação da Crimeia. 2016. Eu acho que começa em 2019, não foi? 2019, 2020? É, eu lembro que a gente, todo mundo postou, né? Somos todos Ucrânia, salve a Ucrânia. Depois a gente abandonou. Abandonou. A gente abandonou e foi esse show Big Broly. Fez dois anos, acho que fez dois anos de guerra. Dois anos de guerra agora? Dois anos de guerra. 2022, então. Dois anos de guerra. Tá. Rogélica, nós vamos acabar o programa, preciso fechar isso com você. Eu queria te dizer assim, ó. Bom, de tudo isso que a gente falou da Rússia, né? Nós sabemos, então, que teremos o Putin de novo na presidência. Quantos anos ele fica? Ele fica, alterando a legislação, ele pode ficar mais duas gestões de cinco anos e ele fica até 2034. Então, ele sai de lá com 80 e poucos anos. Então, a pergunta é, hoje, quando a gente fala de tudo isso, tem como não estar informado? Essa acho que é a maior pergunta que a gente faz, porque assim, quando a gente não se informa, o mundo muda, as coisas se alternam, a gente entra no meio dessa confusão, não sabe exatamente por que as coisas ficaram tão intensas e tão tensas e por que a gente não consegue entender, na ponta da lança, por que a lança está virando para todo lado. E aí, eu acho que uma das coisas que mais me motivou a participar disso, primeiro, porque eu acho a Angélica muito inteligente, sou fã dela, me senti orgulhosa de estar aqui, sou vaidosa, todo mundo sabe? Fidem, tá, gente? Aí, o que aconteceu? Eu falei para a Angélica, Angélica, eu me sinto muito feliz de poder falar sobre informações que possam gerar movimentos de diálogo mais ameno entre as pessoas, para que a gente possa entender que as verdades, elas não são tão simples, elas não estão tão prontas e elas não são tão fáceis, né? A gente precisa falar muito sobre as coisas para escutar um pouco melhor lados de histórias que a gente nem sabia que existiam. E eu acho que essa é a proposta desse podcast, acho que a ideia é que a gente consiga falar sobre assuntos que nos incomodam e a gente nem sabe por que a gente está incomodado e que a gente possa seguir falando disso a cada 15 dias, batendo um papo com vocês. Então, falamos sobre dengue, falamos sobre OTAN, falamos sobre a Suécia, que é chique e rica, falamos também sobre Big Techs, falamos também sobre o Putin, um homem forte, de pernas grossas, que segue na presidência da Rússia e todo o impacto que isso pode gerar. E falamos ainda a respeito de como a Angélica usa a expressão em nível da farmacotada. Estou muito feliz por ter ouvido isso também. Em nível, em princípio, a gente comou as palavras terrivelmente. Eu daqui me despeço, que esses despedidos meninos... Xuxus, super beijo para todo mundo, espero que vocês tenham curtido e daqui a pouco a gente se encontra de novo. Não é isso, Claudio? Novos assuntos, né? É verdade, novos assuntos. Então a gente segue e vem. Tchau, gente. Tchau, gente.